Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dá para consultar processos que você tem contra o INSS, tanto administrativamente ou pela justiça? Dá sim pessoal, é assim que nós vamos aqui fazer esse conteúdo e trazer essa informação relevante para você, como você deve fazer para saber o andamento de um caso processual, porque quando você entra muitas vezes com algum processo ou algum pedido dentro do INSS, você fica aí a deriva. Você não sabe muitas vezes o que está acontecendo, mesmo o INSS tendo prazos, não cumprindo esses prazos também não te dá uma satisfação, deveria, já que não vai cumprir o prazo, pelo menos dar uma satisfação para esse segurado sobre o andamento do processo. Mas já que eles não fazem isso, nós aqui vamos fazer, nós vamos trazer para você toda a informação importante que você deve ter para acompanhar esses processos contra o INSS. E como você também consultar processos judiciais. Para quem entrou com pedido administrativo dentro do INSS, por exemplo, pedido de revisão de aposentadoria, uma conversão do benefício ou mesmo uma contestação de um resultado de alguma perícia, pode acompanhar o andamento do processo através de um site. Nós vamos deixar aqui o link dos sites na descrição. Mas antes acompanhe para você saber como é que você acessa o site e o que você tem que fazer dentro do site. Você pode parar o vídeo, acompanhar, ir fazendo, acessar o site, que não é tão simples, tá pessoal? Você precisa dessas informações para fazer a consulta. Dentro do site, você precisa acessar tópicos, né? De situação de benefício. Você vai preencher dados sobre o benefício. Assim, você terá acesso ao andamento do processo administrativo. Conforme a Lei de Processos Administrativos 9.784 de 1999, o INSS tem 30 dias para fazer a análise de um benefício, tá? Mas ele pode ser prorrogado por mais 30, se for necessário, para dar uma resposta a esse pedido. Para quem entrou na Justiça Federal contra o INSS, também é possível acompanhar seu processo. Apesar de ser necessário informações mais complexas, né? O primeiro passo é identificar a região onde o processo está tramitando. Quer dizer, qual tribunal que você está, no caso aí o estado que você está, o TRF que está tramitando o seu processo. Após você acessar o site, você deverá preencher, por exemplo, o número do processo, a região que você está, né? A sessão que está tramitando. Bom, caso o processo eventual estiver em grau de recurso no Tribunal Regional Federal, no TRF, o próprio relatório vai dar a opção de clicar sobre o recurso e direcionar esse relatório para a segunda instância, tá? De modo que será possível acompanhar sempre a última movimentação. Vocês estão vendo que com essas informações, vocês têm acesso e saber até a última informação do que está acontecendo com o seu processo, se ele já está na mão do juiz, se o juiz já deu algum despacho, alguma solicitação, alguma informação com relação aí ao processo, tá? Para quem tem processo em tribunais de justiça estaduais, em caso de acidente de trabalho, doenças ocupacionais, nós também vamos disponibilizar aqui na descrição o site que você deve acessar, tá? Depois que você tiver acesso, você vai selecionar a comarca, né? E preencher alguns dados para realizar essa consulta. Para você, por exemplo, voltar a receber uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, né? Do INSS, dentro da lei, sem prejuízo de valores, você utiliza-se de recursos atuais, tá? Com relação a revisões, por exemplo, de pente fino, recusa de benefício, incapacidade, recurso judicial, cancelamento de benefício pelo INSS, tem como você fazer um recurso caso esse benefício seja cancelado, tá? Existe a possibilidade de você conseguir reverter essa situação, né? Por exemplo, de um indeferimento. Nós temos diversos vídeos aqui no canal que nós falamos com relação a recursos, tá? O que você deve fazer caso você seja lesado, seus direitos não sejam respeitados, o INSS negue um benefício para você, dê um indeferimento, né? Para você que já está recebendo benefício, quais são os passos que você deve fazer? Aqui nesse vídeo nós estamos mostrando como você consultar diretamente processos, tanto administrativos dentro do INSS, como na Justiça Federal e na Justiça Estadual. O resultado da perícia médica, vocês sabem que não saem na hora, né? É liberado no mesmo dia e você fica aí com esse resultado disponibilizado. A partir das 21 horas, dentro do portal Meu INSS, você já consegue saber se foi concedido ou se foi indeferido e qual o motivo. Lembrando que a partir do momento que ele foi indeferido e você tem o motivo ali desse indeferimento, né? Feito pelo perito, você tem o prazo de 30 dias para recorrer, tá pessoal? São informações muito importantes. Utilizar esse recurso para uma reavaliação de um documento, aí ou de um requerimento inicial. Na prática, esse recurso vai ser feito uma checagem do benefício anterior indeferido. Vai ser feito um levantamento, né? Se realmente você tem condições e direitos para receber. Muitas vezes nós falamos, isso não é respeitado. Por quê? O perito indefere, por exemplo, o seu benefício, você entra na junta de recursos, quem vai julgar, no caso, são próprios funcionários do INSS, tá? Quanto ao prazo para julgamento, tá? No provimento número 99 de 1 de 4 de 2008, fixa um prazo de 85 dias, tá? Para a tramitação de processo dentro da junta de recursos e nas câmaras de julgamento, desde a sua chegada em primeira instância até o encaminhamento final ao órgão de origem. Agora você pode acessar aqui na descrição os links dos sites que nós vamos deixar para você fazer tanto uma consulta do que está acontecendo no processo administrativo seu dentro do INSS, na Justiça Federal, ou mesmo dentro da junta de recursos, tá? E caso também na Justiça Estadual. Então não deixe de acessar esses links e seguir o passo a passo, tá? Bom, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, ela decorre quando não há possibilidade de readaptação, relocação desse segurado, né? Para uma outro tipo de função, impossibilitando que esse segurado se mantenha em atividade, né? E a sua concessão depende da comprovação, tá? Da laborativa, que você está incapacitado, né? Por meio, vai ser, de uma perícia, no caso aí, no INSS. Existe também perícia judicial, que nós já falamos em alguns vídeos nesses dias aqui. Vale a pena você também conferir todos os conteúdos aqui do canal, tá? Essa perícia médica, ela é realizada pelo INSS, tá? É importante você saber que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não é concedida de forma definitiva. A perícia médica do INSS é realizada a cada 24 meses, tá? Isso está no papel. E por conta disso, o tempo de duração da aposentadoria por incapacidade total e permanente é dois anos. Isso está dizendo no papel, mas nós tivemos algumas medidas provisórias aí, algumas mudanças, tá? A aposentadoria por invalidez, ela pode ser convocada, no caso aí, para um pente fino, ou para uma revisão a qualquer momento, tá? O que quer dizer uma incapacidade total, né? É aquela que deixa você inabilitado, né? Para trabalhar em qualquer espécie de trabalho, né? Tornando você inválido. É aquela que ocorre quando existe um acidente que produz, por exemplo, uma paralisação de membro superior ou inferior, ou mesmo até a perda, né? De um membro, uma alienação mental, uma cegueira total. Existem dois tipos de aposentadoria por invalidez, tá, pessoal? Depende aí muito do tipo, né? De acidente ou doença que levou você a ficar num estado desse, por exemplo, incapacitado para a sua função ou para qualquer outro tipo de função. É importante você assistir esse vídeo porque nós vamos decorrer sobre esse assunto, tá? A diferença entre a aposentadoria por invalidez permanente, né? E a aposentadoria por invalidez acidentária, né? A diferença entre dois benefícios existem, né? Na concessão, no caso aí que questiona, né? A natureza da incapacidade, né? Sendo constatado que a incapacidade para o trabalho é permanente, o benefício deve ser concedido conforme estabelecido no artigo 42 da lei 8.213, barra 91, tá? Quando o trabalhador solicita o benefício, né? De espécie 32, por exemplo, muitas pessoas acham que por ter esse código 32, a aposentadoria por invalidez, ela é definitiva. Ele não é definitiva, tá? Ela é gerada através, né? De um acidente, por exemplo, de qualquer natureza que não tenha relação com o trabalho. Isso é que identifica o código 32. Agora, já o código de espécie 92 dá aí um entendimento para o INSS que se trata de uma aposentadoria de incapacidade permanente acidentária. Quer dizer, foi um acidente ou uma doença devido à função do trabalhador e aconteceu dentro das dependências da empresa ou mesmo no trajeto, tá? Se você não sabe quando você está indo para o trabalho e retornando para a sua casa, qualquer coisa que acontecer é considerado também acidente de trabalho, tá? Então, vocês viram que existem diferenças, né? Entre o código 92 e o 32. A aposentadoria por invalidez, que é a mais comum, que é a 32, muita gente acha que... Ah, estou definitivo. Não é não, tá, pessoal? Como nós falamos. Existe diferença também na questão de salário, tá? Na questão de valores de benefício, quando é 32 ou 92. E nós vamos tratar desse assunto também aqui dentro do vídeo, tá? Essa aposentadoria, né? Ela é concedida para trabalhadores que contribuíram para o INSS, tá, pessoal? Segurado, ele tem que ter aí pelo menos 12 meses de contribuição. É claro que existem doenças, né? Que não exigem essa carência. Nós também temos vídeos aqui no canal desses dias aqui que nós colocamos, tá? Vale a pena você conferir esses vídeos, tá? Ela exige que se tenha a qualidade de segurado. Isso dentro do INSS também como um processo dentro da justiça, tá? Um dos requisitos, né, que o segurado tenha direito a esse benefício de incapacidade é a comprovação, tá? Você tem que passar na perícia e você tem que ter elementos. No mesmo jeito, se fosse aí, por exemplo, uma incapacidade temporária, tá? Agora, a aposentadoria, no caso aí de incapacidade total e permanente, ela também pode ser colocada aí à disposição da reabilitação profissional, que também tratamos em vídeos aqui no canal que vão lhe dar aí todo o esclarecimento com relação a tudo isso. O importante é você saber a lesão tem que ser irrecuperável e irreversível, tá? A questão de conversão do auxílio-doença para incapacidade total e permanente ela é realizada através do perito do INSS, né? Que vai constatar que houve aí, por exemplo, um agravamento da lesão ou que aquela lesão, ela não deixa que aquele segurado, ele continue trabalhando nas suas funções ou exercendo qualquer outro tipo de função. Pode ser que esse perito, né? Muito difícil, ele faça essa conversão dentro do INSS. A maioria dos peritos, quando constata uma condição dessa no segurado, eles, em vez de aposentar esse segurado, eles enviam para a reabilitação profissional. E, nesses casos, obriga, por exemplo, o segurado que tenha direito à incapacidade desse benefício, né? De aposentadoria, muitas vezes, recorrer à justiça. Dentro da reabilitação profissional, é possível você entrar de auxílio-doença, você não se adaptar a nenhum curso, não tiver nenhum tipo de perfil, ou você não ter uma recuperação, uma readaptação para uma outra função, e dentro da própria reabilitação profissional, você ser aposentado, tá? Com relação a pagamentos, como nós falamos, existe diferença, né? Quando, por exemplo, o acidente ou a doença que gerou essa incapacidade total e permanente, ela não tem relação com o trabalho, depois da reforma da Previdência, houve uma perda muito grande para esses segurados que se aposentam por invalidez depois da reforma. Por quê? Eles perdem aí praticamente 40%, né? Do que recebiam quando estava na ativa no mercado de trabalho. E esse 60% que resta de benefício, ele é muito difícil, né? Porque as pessoas às vezes tinham dificuldade já de lidar com o dia a dia, sustentar a família com 100% do valor da sua renda, imagina receber 60%. Existe um adicional aí que pode ser acrescido de 2% para cada ano que exceder 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Outra coisa muito importante você saber é que seu contrato de trabalho ele fica suspenso enquanto você estiver recebendo o benefício do INSS. Você não pode pedir remissão e a empresa também não pode dispensá-lo. Quem é aposentado por invalidez e ficou numa situação total mesmo que não tem capacidade mais de tomar banho, fazer comida, cuidar dos afazeres domésticos, do seu dia a dia, pode receber um adicional aí de 25% na aposentadoria, tá? Isso está na lei, no artigo 45, na lei 8.213 de 1991, mas isso tudo tem que ser comprovado mediante perícia médica. Nesses casos que esse aposentado não tem condições de, por exemplo, de fazer nada sozinho, não tem família, não tem ninguém que possa ajudá-lo, esses 25% adicionais vão servir para ajudar esse segurado, tá? Você pode pedir essa perícia, né? No caso dos 25%, dentro do portal meu INSS. Você não precisa nem comparecer à agência, tá? Basta você acessar o portal. Se você não tem o cadastro, nós temos um vídeo aqui no canal que nós explicamos de uma maneira simples, né? Como você vai fazer aí o seu cadastro dentro do portal e você vai ter todos os serviços do INSS a sua disposição, praticamente. Ele é muito importante porque você pode acompanhar tudo o que está acontecendo com relação ao seu benefício. Desde empréstimo consignado, por exemplo, um requerimento que você pediu, né? Que está em análise, você pode acompanhar esse requerimento. Você pode entrar na junta de recursos, você pode pedir uma nova perícia. Todos os serviços dentro do INSS que antes você era obrigado a perder o dia inteiro dentro de uma agência, praticamente estão dentro do portal. Você consegue enviar até documentos. Olha como é importante, tá? Com relação à convocação, por exemplo, de pente fino e revisões, existem alguns aposentados por invalidez que estão exclusos, tá? De participar dessas convocações do INSS. São aqueles que já completaram 60 anos de idade. aqueles que já têm 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos, tá? Não podem ser convocados para pente fino e revisão. E aqueles portadores do HIV. Esses estão exclusos da convocação de pente fino e revisão. Outro benefício do aposentado por invalidez é a mensalidade de recuperação. Caso você, por exemplo, receba uma alta ou dentro do INSS, você passou pelo pente fino, porque você não está enquadrado dentro dessa exclusão que nós acabamos de falar. E você recebe aposentadoria por invalidez mais de 5 anos, você tem direito à mensalidade de recuperação. Essa mensalidade de recuperação, ela lhe dá direito de continuar recebendo benefício por mais 18 meses, tá? Os 6 primeiros meses, você continua recebendo o valor integral. Depois, mais 6 meses, você vai receber a metade do benefício e os últimos 6 meses, 25% do valor. é uma ajuda, né, pessoal? É diferente do auxílio doença no caso que quando cessa, você só tem direito a receber aqueles dias que o benefício ficou ativo. Então, tem essas vantagens. Algumas reduções de impostos também, né? Por exemplo, no IPI, na compra de um carro zero, imposto de renda. Você pode até consultar um contador ou um advogado para te instruir com relação a tudo isso. Com relação a benefícios concedidos judicialmente, nós estamos aguardando aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação ao INSS poder cancelar esses benefícios com uma canetada de um perito, tá? O juiz demora tanto para ele ver a lei, né, analisar a lei, analisar, por exemplo, as condições desse segurado, passa-se por uma perícia judicial, é necessário toda a documentação para comprovação da incapacidade. Esse segurado, ele atendeu todos os requisitos para ter direito ao benefício, já teve que ir para a Justiça, quanto tempo, né, fica esperando, de 18 a 24 meses, em média, se leva ao processo judicial na Justiça Federal com relação à incapacidade negada no INSS, e é segurado quando ele consegue o benefício, alguns meses recebendo o pagamento, ele recebe uma convocação, e o que que acontece? Ele recebe uma alta, o benefício foi concedido porque o magistrado vislumbrou dentro da lei que esse segurado tem direito, houve uma perícia judicial que atestou a comprovação dessa incapacidade. Uma canetada de um perito, ela não pode ter mais poder do que a decisão de um juiz, e isso acontece, então, esse processo dentro do STJ trata exatamente disso. Para o INSS, por exemplo, cessar o benefício que foi concedido judicialmente, ele também terá que entrar na Justiça e comprovar que esse segurado não tem mais necessidade de receber esse benefício, pois ele já está com a saúde restabelecida. Quer dizer, vai haver um equilíbrio na balança. Nós estamos aguardando qualquer posição, acompanhando, tá, esse processo. Quando tiver aí novidades, nós vamos trazer vídeos aqui para comunicar, né, se for uma decisão favorável, vai ser uma excelente notícia para todos os segurados. É isso, meu amigo e minha amiga, espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha trazido informações que realmente vão deixar você atualizados, que tenha esclarecido, tirado dúvidas, tá? É um conhecimento muito valioso, você deve estar sempre antenado conosco aqui no canal e de que forma que você faz isso? Se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, porque todos os conteúdos que nós vamos colocando aqui postando no canal, você vai receber o aviso em primeira mão e pode ser aquela informação que vai ajudar você resolver aquele problema que está te dando dor de cabeça e tirando o sono, né? Que não é muito difícil encontrar segurados nessa condição. Esse é o nosso trabalho e o melhor de tudo, não paga nada, você não vai ficar recebendo e-mail, nós não vamos ficar enviando mensagem, você só vai receber a notificação, por isso, ative o sininho, é muito importante para você. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu, muito obrigado pelo incentivo, pelo compartilhamento, a interação com o canal, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, que todos nós pedimos a Deus aí, força, né? Para continuarmos caminhando em frente, de cabeça em pé, sempre procurando fazer o melhor de nós, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.